Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, iniciando mais um vlog Hoje é quinta-feira, tô iniciando esse vlog, agora eu estou indo no centro Adoro gente, pro centro, adoro fazer comprinhas Tenho que colocar meu pince, meu pince hoje de manhã soltou Soltou, apareceu solto e eu tô achando que o meu furo fechou E aí eu não tô conseguindo colocar, então eu vou lá na moça que colocou pra mim Mas isso nós vamos colocar, vamos mudar também de pince aqui E esse outro aqui também eu vou colocar uma argolinha Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí Mas aqui ó, onde é esse de cima eu vou colocar uma argolinha porque já tá cicatrizado E eu só posso colocar uma argolinha depois que isso aqui cicatrizar Ele já cicatrizou e agora eu vou poder colocar uma argolinha nesse aqui Eu acho linda a argolinha, eu amo a argolinha, então eu vou colocar a argolinha Enfim, tem algumas outras coisas pra me resolver lá no centro Vou levar vocês junto comigo, já deixa seu like, se inscreve E bora comigo pra mais um vídeo, pra mais um vlog Primeira parada vai ser pra colocar o pince, né? Como eu falei pra vocês, meu pince soltou e eu vou trocar o gusto também Minha sogra tá aqui Como sempre, não posso ficar de fora Ô mulher que gosta de vir no centro, tá? É dinheiro mesmo que é bom Cristiane adora o centro Eu gosto quando ela tá lá em casa, vamos Cris, que eu boto ela pra vir comigo Aí nós vamos lá agora, aí depois já senti também Na loja eles pagam as contas e faziam as novas contas Estourar o cartão, porque agora ela tá com cartão de mil reais de limite, gente Olha o que tanto de modelo de pince, gente A gente falou Que tem muito modelo, viu? Esses aqui é os que eu tenho aqui E aí Cristiane, ó, eu vou furar seu umbigo Você ir pra praia É capaz mesmo A gente, que saudade, viu? Do meu pince, eu nem vou mostrar pra vocês minha barriga Se eu colocar pince, vai cair lá pra baixo Então vamos falar do que tá Mas tem muito modelinho De pince bonita aqui, viu? Mas arrasa Aí eu não entendo, mas eu sei que aqui, tudo sei Cada um aqui é pra alguma função Mas tem vários Esse daqui eu sei que é de umbigo Esse daqui eu sei que é pra esse que eu... Onde eu tenho Porque da vez que eu furei primeiro Eu lembro que ela me mostrou pra escolher Esse daqui é pra colocar dentro Onde eu tenho de coração E, ó, aquela imagem ali Dá pra ter uma noção Tá vendo os pince que dá pra colocar? Vou trocar esse aqui Acho que eu falei pra vocês, né? Esse aqui pro menorzinho Esse aqui também Esse aqui de dentro eu não vou trocar, não Esse é o coração Eu gosto bastante desse coração Só esse daqui mesmo Eu tava louco pra colocar a argolinha Na verdade, esses aqui Até depois eu falei pra Maís Vou fazer mais um furo aqui Pra ter duas argolinhas aqui em cima Que eu acho lindo Mas aí eu não vou começar com a argolinha, né? Porque não pode Primeiro tem que furar E colocar isso assim Pra depois, quando você quiser colocar Então, pronto, ó Coloquei aqui já O outro Agora eu vou colocar a pedrinha Desse outro lado Ó, gente Tô de pince novo já Esse aqui foi o do nariz Prata Essa argolinha agora Ela não sai Então por isso que ela é um pouco maior Tá vendo? Porque a outra Tava saindo Aí a colocou essa Era tipo um clique E pra mim tirar ela Eu tenho que vir aqui Porque ela não sai E esse aqui a gente trocou também Esse aqui é menorzinho Tá vendo? Ficou assim Gostei do prato Eu acho que a minha pele realça Na cor prata, sabe? Agora no da orelha A argolinha ficou aqui, ó Bem delicado Depois eu quero mais Outra argolinha aqui em cima E aqui nesse Onde tá esse brinco aqui, ó Eu vou colocar outra argolinha Pra ficar top Eu amo, gente Que sonho Esse dalgazerano Não consigo mostrar Perfeito pra vocês Tá 1.500, gente Mas, nossa É o bebê conforto, tá? Aí tem ali também Não, isso aqui é cadeirinha E esse aqui é bebê conforto Ai, meu sonho Meu sonho Daqui um dia tem que comprar o da Bela, né? Uma cadeirinha pra Bela E tem muita coisa Eu comprei aqui Algumas roupas pra Manu Vou mostrar pra vocês depois, né? Em casa E aí eu queria comprar também Um baldinho pra gente levar pra praia Mas aqui não tem baldinho Só tem esse aqui Que eu vou mostrar pra vocês Corta isso Ai, caralho Ó, não tem o baldinho Que é aquele menor Mas tem esse carrinho aqui de mão Que é enorme, gente E aí pra mim Eu acho que não rola Eu queria levar pra Manu Mas eu acho que não vai rolar não Porque é muito grande Eu vou ocupar espaço no carro Aí eu vou procurar os pequenininhos mesmo Olha isso aqui, gente Nossa senhora Vai dar pra Manu trazer O areal lá da praia Nessa loja que eu tô Só tem esse aqui maior mesmo Sabe? Aí eu vou procurar em outra loja Pra ele tá aqui Eu já tô no centro Viemos aqui agora na rede Pegou umas coisas aqui pra gente Pra as meninas A gente levar pra praia Poucozinha pra Manu também Ela pôs folhinha Vou tirar a linha Vou mostrar tudo pra vocês Isso aqui pra me passar Pra hidratar, né? Porque o sol acaba Com a boca da gente Aí eu comprei essa aqui Da Nivea De Amora Minha sogra foi ali na sofreteria Comprou um sorrisinho pra ela Porque ela arrancou o dente E o dente dela tá com um buraco desse tamanho Tá doendo E ela arrancou o dente hoje E aí ela tá optando por comer coisa gelada, né? Pra dar uma aliviada Aí a Manuzinha tá aqui Ela foi lá com a Belinha A gente pediu um pastel de pizza Caldo de cana Matheus não gosta de caldo de cana Porque a cabeça bebeu É igual a minha sogra Minha sogra também A cabeça dela tadinha Caldo Nossa senhora Olha que delícia Caldo de cana Pastelzinho Catishup E um ó tudo de bom, tá? Já cheguei em casa Fiz as meninas dormirem Nós estávamos na missão De fazer as duas dormirem Pra eu vir aqui agora Gravar pra vocês Mostrar pra vocês As comprinhas que eu fiz Como vocês... Ai, Lulu Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Como vocês sabem Nós vamos viajar Nós vamos pra praia Nós vamos pra Bahia, gente É tão chique, tá? Tão chique Geralmente nós sempre íamos Pra Vitória Mas dessa vez nós vamos pra Bahia E aí eu tô comprando, né? Algumas coisas pra viajar Semana que vem Tá chegando Agora já tá chegando E aí eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei Então vamos lá Vou começar com as coisas Que eu comprei lá na loja Rede Eu comprei um protetor solar Pras meninas Esse que eu comprei hoje Ele é baby, tá vendo? Ele é proteção 60 Então pra mim É o melhor que tem Que protege mesmo E ele é hipoalergênico Ou seja Ela não pode usar Porque a Manu Tem alergia a qualquer coisinha Aí eu comprei aqui também Esse pacote Comprei esse aqui também Pra levar pra praia Um protetor labial Mas eu não sabia Que ele era rosinha Aí fica tipo um lip tint Aí eu comprei escova Aqui pra gente Pra não precisar tirar A nossa aqui de casa Aí eu comprei aqui Passa de dente Pra Manu Esse aqui é pra Bela Já tem uma escovinha aqui Com essa Negócio de proteger Sabe? A pontinha Comprei esse aqui Pra levar pra viagem Johnson Pra Belinha Que eu gosto de Usar sabonete líquido Ainda nela E pra Manu Pra viagem Vai ser esse aqui Da Tralalala Aí eu comprei Esses acessorinhos aqui Sabe? Essas buchinhas de cabelo Também E aí eu também Comprei algumas roupinhas Pra Manu Tô achando a Manu Muito sem roupa Então pra viagem Eu queria Levar algumas roupinhas Novas assim Pra ela Sabe? Pra ela passear a noite Ficar mais confortável Comprei dois vestidos E dois conjuntos Eu tô apaixonada Nesses conjuntinhos Assim Eu acho bem chique Eu gosto bastante Tô tentando não mostrar Essa mão Porque olha A mão unha soltou Mas amanhã é dia de manutenção Então amanhã Eu já vou poder aparecer Aqui pra vocês Mas Uma soltou Esse aqui é vermelhinho De cerejinha Gente Olha a delicadeza Eu não sei o preço Porque lá eu tenho Quanto eu pego Sabe? Ó Foi R$69,90 Aí esse aqui Eu pego Mas eu tenho que pagar Tá gente? Não pego de graça não Eu tenho crediário lá Então eu pego no crediário Aí vem um shortinho Aqui vermelho Que fofura Nossa gente Lindo demais E A blusinha Que parece uma Uma É gatinha não Parece uma batinha Muito linda Linda, linda demais Eu gosto de roupinha assim Sabe? De criança De roupa de criança mesmo Eu não gosto de adultizar Mas não O máximo é isso aqui Que eu já acho Isso aqui bem adultinho Que eu amo ter short Mas também é um conjuntinho Esse aqui é da Milun Então deve ser mais caro Essa marca aqui é mais cara Cadê? R$99,00 Tá vendo? Nossa, tô louca De dar R$99,00 Um trem que vai usar Daqui a pouco vai perder Mas é porque Tá lindo, gente Tá lindo Olha esse shortinho Então Um Negocinho aqui Pra amarrar na cintura De elástico Muito lindo Esse aqui também tem elástico Na cintura Comprei aqui esse vestido Eu achei lindo Esse estampo de tucano Eu acho que é do tucano Foi R$79,90 Lindo, gente Eu achei lindo Esse tom escuro Com essas cores vivas E esse aqui é mais simplesinho Mas que também tá lindo Todos foram tamanho 3 Que a Manu já tá com 2 anos E o tamanho 2 fica Bem em conta E fica às vezes até curto vestido Ó, esse aqui Foi o outro vestido E esse aqui foi R$59,90 Mais simples Mas também é bem bonitinho Isso foram As comprinhas Que eu fiz pra ela Lá nessa loja Aí tem as coisas também Que eu comprei Pelo site da BB Fofuxo Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou apoiar aqui Pra eu mostrar pra vocês Que eu comprei Uma BB Fofuxo Eu comprei R$500,00 de roupa Eu não lembro o valor de cada Então tudo que eu mostrar aqui pra vocês Tá nesse valor de R$500,00 Que eu comprei Comprei esse conjunto aqui De bode, ó Vem 3 Não, vem 3 peças 2 bodes Mangos curtos Esse aqui é pra Belinha Tamanho G Aí vem esse branquinho Olha esse rosa Que lindo de coração Tá num tom lindo Aí vem um shortinho Que também é o pretinho Comprei essa blusinha Pra Manu Olha Que gracinha Gente Tem um ursinho Aqui Tem uns estrais Muito lindos Bem meidinha Sabe? Bem fresquinha Aí comprei essa Outra blusinha também Verdinha, ó Isso aqui eu acho Que é pra Bela É pra Bela mesmo, G Aí eu comprei Pra gente ir pra praia Vocês não tão me aguentar Vocês não tem que me aguentar Falando disso Até chegar lá E chegar lá Vocês não tem que aguentar Muito vídeo Porque Gente, o lugar é lindo Nossa, muito lindo A gente vai pra Raial da Ajuda Eu nunca fui Eu tô muito ansiosa Eu comprei essa blusinha Aqui pra Manu Que tem proteção V Eu comprei pra mim também Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Mostrando as minhas comprinhas Porque eu tô mostrando aqui Mais coisas das meninas Mas eu também comprei Biquíni pra mim Comprei saída de praia Linda Top Se vocês quiserem Comenta aqui que eu gravo Inclusive Vamos de palavra-chave Falei pra vocês Que esse vídeo Já ia ter palavra-chave Valendo o pix A palavra-chave desse vídeo Vai ser Duas palavras-chaves Então a pessoa tem que aumentar As duas palavras-chaves Em um comentário E depois eu vou soltar mais Durante o vídeo Você tem que comentar As duas palavras-chaves E comentar o seu pix Porque eu vou escolher Duas pessoas Pra fazer pix Então comenta a primeira Que é Hashtag Flo Quer dizer Não comenta agora Espera que eu vou soltar Mais uma palavra-chave Neste vídeo E aí você vai comentar A primeira que é Essa que eu tô falando pra você Hashtag Flo E a outra que eu vou soltar Ainda nesse vídeo E também o seu pix Pra eu escolher e fazer Tá? Então Fiquem ligadinhos aqui Nesse vídeo que ainda vai ter Outra palavra-chave E eu só vou enviar o pix Pras pessoas Eu vou escolher duas Na verdade Não posso fazer de todo mundo Mas eu só vou escolher Nessas duas pessoas Que comentarem As duas palavras certinhas Tá bom? Então primeiro Hashtag Flo Aguardem um pouquinho Pra você fazer seu comentário Já com a outra palavra-chave Tem que ser com as duas palavras-chave Não vale só uma Então ó Essa aqui é uma blusinha Pra ela ficar lá na praia Tinho de boa Tamanho 3 também Na verdade é um conjunto Esse aqui Aí vem a blusinha E vem também a parte de baixo Que é a calcinha Olha Eu achei bem lindo Eu achei lindo Essa cor Essa estampa Sabe? E eu já experimentei nela Ficou lindo Gente Eu mirei assim No tamanho 4 Acertei no 8 Olha o tamanho disso aqui Tamanho 4 Falei assim Ah vai servir Porque algumas coisas Ela usa o tamanho 4 já Mas ficou muito grande Muito grande Mas eu guardo É um conjunto de frio Aí tem a parte de cima O moletom E a calça Muito lindo Tem esse conjuntinho aqui Bem coloridinho Pra ela usar também lá na praia É o shortinho O babadinho E a blusinha Olha que fofura Tamanho 2 Mas ficou certinho nela Gostei bastante Tem vestidinho também Ó Deixa eu mostrar esse aqui O vestido primeiro Que lindo Esse aqui é tamanho 3 Olha gente O vestido que tá na moda De 3 cores Lindo ó Pra Manu Vestidinho Tudo isso 500 reais Vocês acreditam? Mais conjuntinho também Pra Manu Ó Tamanho 4 A blusinha Faz um lacinho Aqui na beirada E o shortinho Vermelho Olha Lindo né Esse conjuntinho Nossa Eu adoro O site do bebê Fofuxo E por último Ah tá Teve algumas outras coisas também Eu comprei uma sandália Também nesse valor Uma sandália Comprei um jogo de lençol E comprei um travesseiro Também pra Bela Aí deu 500 reais Tudo Aí veio esse aqui também Anargo Nessa compra de 500 reais Esse baby doll Tamanho 4 Uma blusinha de frio Porque a gente dorme no ar Então eu sempre coloco Uma blusa de frio nela Porque ela não gosta de coberta E a calça Olha Calça rosinha normal Bem grande Essas foram as comprinhas Que eu fiz virtual Dois mil anos depois Gente, já tem dois dias Que eu fiquei sem gravar esse vlog Era pra eu ter gravado Meu dia de ontem E aí Eu não gravei ontem Fui correria Ontem fui fazer manutenção Das minhas unhas Resolvi algumas coisas também No centro E aí acabei Que eu não gravei pra vocês Mas ó Fiz unha ontem Hoje eu vou gravar Um pouquinho mais do meu dia Aqui Como eu não gravei ontem Eu tenho que gravar hoje E aí que sim As meninas já almoçaram Hoje eu fiz um estronóf Rápido e gostoso pra gente As meninas também dormiram A Bela já acordou Manuzinha Tá dormindo ainda E eu vou gravar Um pouquinho do meu dia Bora lá comigo Ó Mostrar pra vocês A minha unha Que eu fiz ontem Como vocês já sabem Nós vamos à praia Então eu quis algo assim Bem Cheguei sabe Bem praiano E aí eu pedi pra ela Fazer isso aqui Que é um neon Nossa gente Tô tão apaixonada Eu amei Ó Ela fez do mesmo jeito Nas duas mãos Tá vendo Colocou aqui um rosa Neon E o verde Neon Isso aqui pra mim é amarelo Mas ela falou que é verde Pra vocês Isso é verde ou amarelo Pra mim é amarelo Mas ela falou que é verde Então tá né Então é verde Mas pra mim é amarelo E é isso aí Belinha tá aqui Como falei pra vocês As duas já tomaram banho Eu tomei um banho com elas Até lavei meu cabelo A Manu tá dormindo Vocês perguntam Por que a Manu dorme aqui Ela pede Gente Vocês acreditam? Ela que pede E o trem nem cabe Ela tadinha Como é que ela fica As pernas de fora Mas ela pede pra dormir aqui E se a gente coloca ela aqui Ela acorda Mas a noite Ela vem pra cama E a Belinha tá aqui Aprendendo a engatear como? Pra trás Pra trás Ah ontem eu comprei Isso aqui também Eu pedi pra uma loja Aqui de Valadares Que da minha filha Olha minha filha Pra entregar aqui pra mim Porque eu não tinha achado No centro aquele dia Os que eu achei no centro Tava bem pequenininho Aí eu pedi pra essa loja Entregar Foi 16 reais Eu achei bem barato O que eu tava olhando Aquele dia lá no centro Tava 18 reais Olha aí 16 reais Tava 18 reais E era pequeno Esse aqui Não é grande Mas também não é pequeno Sabe? Aí vem duas colherzinhas Um espátula E vem essa colher Eu comprei só um Eu vou ter que comprar outro Porque eu pensei que a Bela Não ia querer brincar Porque esse aqui Nem tem idade pra ela brincar Mas ela ficou loucamente Apaixonada pelo baldinho Aí vocês sabem né Pra não dar a briga aqui Das meninas Vou ter que comprar outro Ontem eu fui lá na minha mãe Gente ontem eu não gravei nada Mas eu fiz muita coisa Por isso que eu falei pra vocês Tava impossível de gravar ontem E aí eu peguei essa bolsa dela De praia Porque eu não tenho bolsa assim Pra levar pra praia Sabe? Isso aqui é próprio Pra levar pra praia E peguei algumas coisas dela lá também Peguei esse chapéuzinho Acho que pode me ajudar Porque odeio sol na cara Eu gosto de sol no corpo Mas no rosto eu odeio Aí peguei aqui também alguns óculos Alguns óculos dela Porque eu não tenho óculos assim também Olha que lindo esse Nossa eu vou arrasar Tá olha Lindo demais Aí peguei mais óculos Peguei vários óculos Gente minha mãe tem muita coisa Peguei esse aqui ó Nossa esse aqui eu amei Mas acho que todos estão lindos E aí é só saber né Com qual roupa usar Qual biquíni montar Combinações lindíssimas Olha esse Eu gosto de óculos espelhados Peguei esse Aí eu peguei com uma saída de praia E também peguei algumas roupas Tem esse shortinho Porque tá usando Vou até experimentar Porque a minha mãe É um pouquinho Tem um quadril um pouquinho mais largo que o meu Mas eu acho que a gente tá Quase na mesma numeração Eu acho que eu tô chegando na numeração dela Vou experimentar Peguei tudo isso lá Ontem que eu fui Ah eu comprei também essas necessárias Sim ó chegou Aí eu vou colocar as coisas aqui Pra levar na viagem Sabe? Pra ficar mais fácil na organização Olha o short da minha unha Ó da cor da minha unha Tá vendo? O cheiro é verde Aí aqui a unha já parece que é verde Mas pra mim continua sendo amarelo Comenta aqui Isso aqui pra você Essa unha aqui É rosa com verde ou amarelo? Pra você isso aqui é amarelo ou verde na minha unha amor? Verde Verde? É porque tá perto do verde Mas fora do verde parece amarelo Ó gente O shortinho que eu peguei da minha mãe Mas eu sou louco que ficou bonito Tô sem conseguir ver Porque eu tô vendo esses espelhos aqui apicotados E depois eu vou lá pro quarto pra me ver Mas eu acho que ficou bom também Ó Tá usando essas cores neon Sabe? Então por isso que eu pedi Era emprestado Ele também tinha a parte de cima Mas a parte de cima eu não gostei dele não Como é que ele faz Aí eu coloco ele Talvez com um biquíni Aqui na parte de cima Ou sei lá Uma camisetinha branca Mas eu acho que vai ficar legal E aqui na cintura ele amarra Ó Gostei bastante Vou lá ver No quarto como é que ficou Pedi cinco Já deixei um lá no quarto Isso aqui durou E olha lá Soro fisiológico Gente Nossa senhora Aqui em casa A gente usa soro demais Um desse dura Não Sete dias é no máximo Quando eu não limpo bem Igual hoje Eu limpei o da Bela e da Manô E já tá na metade E uma limpeza E eu faço vários durante o dia Então isso aqui dura muito pouco Aqui em casa Porque eu uso muito Nós estamos indo ali no shopping Agora Tô aqui com as meninas no carro A gente tá indo comprar as coisas Pra ser sem cinto Né lindo Filha Vem com a mamãe Pra gente comprar as coisas Pra ela fazer o slime dela Né Manu Como a gente tá vindo aqui no shopping Não é do papai não É um carro preto Mas não é do papai não Geralmente a gente vem no shopping Ela passear né Falei com ela que hoje é só o slime Aí eu vou lá comprar as coisas Tá impossível Mas tá muito impossível Tá com a fila Eu cheguei Tem uns 20 minutos Eu tava na fila A fila não andou nada Eu falei assim Vambora Manu tava lá Fazendo bagunça Correndo Toda hora eu tinha que sair da fila Mas não dá Parece que todo mundo deixou Pra vir comprar material E só da hora E tá lá O treno anda E é isso aí Agora nós vamos procurar Um outro lugar Tinha até uns slime prontos Olha lá Que ela viu Pegou Falei Não, não pode Porque a gente quer fazer com ela Sabe? É lindo, né? As duas, ó As duas Cheguei em casa E ó Nós compramos Fui no shopping Super lotado Aí eu fui lá na loja do centro mesmo Comprei Isso lá no centro E passei na farmácia Comprei água boricada E aí eu comprei cola Tinta Isso aqui na verdade Quem comprou foi o Matheus Eu tinha comprado tintas tão bonitas O Matheus pegou Olha aqui Vermelho, amarelo e azul Não trouxe Tinha rosa, não? Não trouxe Por favor Que eu vou organizar as coisas Tem que pegar Sério Tem que pegar vasilha, né? Tem que pegar o bucalonato Enfim Vou pegar as coisas já prontas Pra deixar tudo pronto A gente só ir pra lá E fazer E gravar pra vocês Vamos fazer o que hoje, Manu? Ô, Manu Não faz isso não Olha o que a menina já tá fazendo E aí, então Big beijo pra vocês Com Deus e tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau